Eu tô falando, tem que pra cá. A fia ponteira, pode... Trompete, né? Isso mesmo, né? Trompete, trompete. Pegador de botão, entendeu? A linha da máquina reta, alegou de bote. Então nós estamos comprando. a aluneira, a aluneira é uma programação, não vamos ter comprado. Mas, é... Como é que nós vamos definir quem vai fazer o curso de aula? Todas vão fazer o curso. A não ser se não quiser. Mas, qual que motivou a escola a entrar nessa área do curso de aula?